Aceite uma recompensa, a altura. A cinemática final do patch 9.1 finalmente saiu, depois dos devs e CEO dizerem que revolucionariam o World of Warcraft. Depois de dizerem que mudariam tudo o que conhecemos até hoje, e especialmente depois de dizerem que Sylvanas tem no plano, tudo o que o Jailer fez conspirou para esse momento, onde ele consegue os cinco símbolos, se restaura e conquista o seu prêmio. O poder de um dos primeiros, ou dos primeiros, o poder de recriar a realidade, de escravizar e controlar todos. Sim, também falaremos um pouco sobre isso, mas o ponto principal aqui é, Diante do desfecho da história em que vemos Sylvanas recuperando sua mortalidade, e comprovando as intenções de que a Blizzard pretende sim redimir Sylvanas, dá mesmo para esquecer todos os crimes que ela cometeu? Bom, mas que crimes? Alguns devem se perguntar, e é isso que focaremos nesse teorizando. Mas também falaremos sobre a cinemática, sobre os entrelinhas do que foi falado, do que supostamente foi incitado? Então já sapeca o like e se inscreve no canal, clicando no sininho para não perder os próximos. Foram mais de 60 likes no penúltimo vídeo, a última esperança de justiça por Theodracil, e quase 80 likes no último vídeo. Cadê Nathanos? Sylvanas venceu o tirante? A análise completa. Além de quase 20 comentários, só no último vídeo? Brigadão ao apoio de sempre lendários. Agora sim, chega de papo, e sim, bora para o vídeo, logo após a vinheta. A cinemática final do parte 9.1 de World of Warcraft Shadowlands já chegou, mostrando Jailer conseguindo a última chave. O coração da Juíza? Assumindo sua verdadeira forma, e agora com o poder das incontáveis almas da Gorja, é diante desse poder que ele curva, Trau, Bovar e Jaina, com uma facilidade torpe. A Sylvanas então grita, dizendo que já tem o que precisam e que podem ir. O caminho está livre, Zoval! Nós já temos o que precisamos! Será que ela queria pedir para Zoval não matar eles? Bom, enquanto aproveita o fato de ter conseguido que os seus criadores lhe proibiram, Por muito tempo, eu tolerei os erros dos criadores. Ela se lembrou das palavras de Anduin. Você espera que eu acredite que esse tempo todo você estava lutando por justiça? Olha ao seu redor! Ao quê? E a quem você se uniu? Por que acha que não é só a arma que ele usará para alcançar os fins dele? É em meio aos devoneios de Jailer que ele diz... Forjo agora uma realidade em que todos vão servir a mim. Sylvanas então ouve sussurros do passado? Sussurros que lhe disseram a mesma palavra? Servir! Esse primeiro acredito ser dos Nateresinhas que se aliaram a ela para derrubar os Arthas tempos atrás. E esse? Servir! Sim, parece ser o Arthas. A mim! E esse, claro, é o Jailer. Depois de servir a todos eles, ela vem com um... Eu jamais vou servir! É uma piada de mau gosto que supera qualquer hipocrisia. Um dia, Gul'dan também pensou isso. Quando ele absorveu todo o poder da tumba de Sargeras que seria usado para abrir o portal para a legião em Líjan. Suas defesas cederam e a fúria arcana de Hathgar se abateu sobre ele. Não sentiu nada. Estava sufocando em poder. Estava sufocando em poder, afogando-se em um oceano sem fim. Era vil... E belo. Você fez um pacto, Gul'dan. Termine sua tarefa. Abra um caminho para nós. Gul'dan respirou fundo, saboreando o momento. Então, Gul'dan lhe explica como funcionam as relações do universo entre fortes e fracos. Desde o começo, você acreditou que estava destinado a obter grande poder. E está. Você também acreditou que estava destinado a ser o seu próprio mestre. As palavras seguintes rebombaram como um ponto final. Isso nunca vai acontecer. Não! Disse Gul'dan calmamente. Dadas as circunstâncias... Toda criatura serve a um mestre. Até eu! Esta é a escolha que todos devem fazer. Servir a alguém ou morrer sozinho. A verdade é que todos serviremos a algo maior. Então, para que Sylvanas honrasse suas palavras, ela precisaria estar acima de tudo e de todos. Ser independente e tão poderosa que jamais precisasse de algo ou alguém. E para isso é preciso muito mais que um artefato ou um poder. Até Luna, sendo quem é, precise de ajuda. Porque um Hellas morta-viva não precisaria. Bom, voltando à cinemática. Sylvanas então joga uma flecha no Jailen. Gente, é óbvio que ela sabia que ele se defenderia. Ou então não surtiria qualquer efeito, já que ele é muito mais poderoso que ela. O objetivo era claramente chamar a atenção dele. Já que ele estava loucão das ideias com um poder recém conquistado. Ali vemos a quebra de contrato entre os dois. Mas ali também foi uma espécie de cobrança da Sylvanas. Claramente o pacto entre eles foi... Ela ajudaria ele a conseguir tudo que ele conseguiu. Em troca do fragmento de alma que Arcas tomou dela com a Gela do Lamento. Marm... 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 O que é isso? E em troca de ela não ficar lá em Demol sendo torturada para sempre, a garantia dele era justamente a metade da alma dela que estava com ele em Demol. Assim como Outer não ficou em paz por sua alma estar quebrada, ela, Sylvanas, também não ficou. Então o que os devs de Lore disseram no início da expansão falando que Sylvanas não estava controlada, mas foi convencida pelo Jailer, é uma grande mentira? Mais uma. A palavra certa é extorsão, ameaça ou intimidação. Ou ela servia ou outra parte dela seria torturada, como vimos em algum livro de World of Warcraft. Isso fica claro quando Anduin diz Por que acha que não é só a arma que ele usará para alcançar os fins dele? E ela responde Eis a decisão a tomar. Junte-se a nós por bem, ou seja forçado a servir. Em outras palavras, ela não tinha escolha ou serviria por bem ou por mal. Ela seria uma tola de enfrentar aquele que tem metade de sua alma. Mas concluindo, os devs mentiram para nós. Ela nunca fez um acordo com Jailer. E o Jailer não a convenceu. Ela foi ameaçada, intimidada esse tempo todo a fazer o que fez. E fez por medo, porque não tinha a melhor parte de sua alma. Jailer lhe falou que ela tinha uma parte da mortalidade, aqui. Ainda adicionada pela mortalidade. Que é justamente os sentimentos de compaixão, de cuidar do outro ou de não fazer algo contra o que consideramos humano. Talvez por isso ela não matou as suas irmãs no encontro que tiveram. Por isso chorou ou ouvir o pedido de desculpas de Vereza. Mas, por outro lado, matou os elfos noturnos sem qualquer dor. Massacrou os Guilneanos sem qualquer sentimento. E destruiu seus exércitos e os da Aliança em Lordaeron. Revivendo-os com satisfação. Então, eu pergunto. Onde estava a mortalidade dela nessa hora? Não tem qualquer explicação pra isso? Não há lógica de que alguém ter pena de sua irmã e não ter de seu próprio povo? De fazer tudo o que fez e no final dizer que não vai servir mais? Sendo que até ali, foi o que fez? Não tem lógica dar tudo pro Jailer conseguir o que queria? Pra no final tentar impedi-lo? Simplesmente, não tem a menor lógica. Daí ela briga com o Sorfeng, com o Bolvar, com o Tirande e sai ilesa. Mas, quando recupera a outra parte de sua alma, ela desmaia? Que porcaria é essa? A outra parte tava doente? Tava com o Silvanas vírus? Tá, vamos voltar pra cinemática pra não perder o foco. Então, o Jailer liberta Jaina, Trau e Bolvar, que já vão direto na direção da Silvanas. Agora desmaiando, quem aí lê os livros de WoW sabe que Trau prometeu a cabeça da Banshee pra Tirande. Será que ele fará o que prometeu? Ou como Garrosh disse... E aí, covarde de Trau! Trau é um covarde. Jaina, eu imagino que não fará, afinal, Teramore foi destruído pelo Garrosh e sua horda. Nessa época, Silvanas era nada menos que um peão nos exércitos. Bolvar não tem colhão pra isso, senão já teria invadido a gorja sozinho. Em vez disso, ficou com medo de ver lá dentro. E Trau, bom, não é conhecido por fazer justiça, né? Apesar de ter matado Garrosh, só o fez depois de ele ter muitos crimes. A cinemática termina com Silvanas dizendo que Jair não pode chegar num... Bom, ela não termina de dizer. Ela desmaiou? Sepulcro, certamente. Ele vai pra Azeroth e lá vai tentar consumir a alma de Azeroth. O que todas as forças querem, afinal? Se ela é o mais poderoso dos titãs, certamente aquele que a absorver será também. Todos querem dominar. Por isso Azeroth é tão importante pra todos. Sargeras disse querer destruir. Faz um sentido, já que sem ela, ele e sua legião seriam uma força quase dominante. Isso sem falar das legiões do vazio, que aparentemente Sargeras sequer conhece. Ou ignora? Mas voltando ao raciocínio. A gente sabe que nenhum dos três vai matar Silvanas. Em vez disso, vão levá-la pra um julgamento ou jogá-la numa prisãozinha de quinta categoria. Vão tentar impedir o carcereiro e acreditem. Uma hora ou outra, Silvanas vai entrar na briga. Afinal, conhece tudo do carcereiro, já que estava com ele o tempo todo. A Blizzard já preparou o terreno, fazendo a Luna apacentar a Tirande? Se vocês assistiram aos teorizandres anteriores, já sabem que a Tirande desistiu da vingança. Tá querendo voltar às florestas pra plantar as florzinhas e espalhar a praia branca nas florestas e no ar. Se tornou uma pacifista, agora, e certamente abraçará Silvanas, no futuro. Como uma mãe abraça um filho malcriado, que errou e voltou arrependido. Eu só queria dizer à Blizzard que só os devs de Lori pra engolir essa Lori porca, a comunidade jamais vai engolir uma redenção. Não existe tolos desse lado que viram todos os crimes, genocídios indizíveis, torturas, profanações e crimes sem conta. Esquecer tudo isso e aceitar a redenção de Silvanas é o mesmo que esquecer os milhões de mortos pelo nazismo e aceitar a redenção de Hitler. Simplesmente inaceitável. Inesquecível. Não somos robôs ou bonequinhos que vocês escrevem no joguinho. Somos humanos, com sentimentos e sensos suficientes pra saber o que é certo e o que é inaceitável. E aí não venha dizer, ah, mas é só um jogo. Se você vê tudo isso acontecendo e acha normal ou aceitável, você já perdeu a humanidade faz tempo. E certamente não é tão diferente de Silvanas. A humanidade jamais vai achar normal um genocídio. A humanidade jamais vai aceitar uma ditadura. A humanidade jamais vai achar normal crimes contra seus iguais. Simplesmente porque isso vai contra tudo que somos humanos que o Jailer chama de mortalidade. E vocês, o que é que acham? A Lore tá indo mesmo no caminho certo? Será que Silvanas merece sim uma redenção? Dá pra ignorar tudo que ela fez e agora, com a outra parte da alma dela, aceitar uma Silvanas boazinha? O que é que vocês esperam de justiça? Me digam aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Eluna, que se done! Nenhuma palavra, somente dor. Até a próxima.